rodada nba começando gabriela tudo bem que horas são rodada nba começando tá ouvindo tá ouvindo esse sonzinho de bola batendo que maravilha porque porque nós temos aqui no rupes park cara se você gosta de basquete e eu acho que talvez você que está assistindo rodada nba eu acho que eu acho que gosta de basquete tem que conhecer o park aqui em são paulo entra no instagram deles que é muito louco também tem que conhecer que a gente vai gravar um negócio com o paris a gente é sócio daqui a gente é praticamente sócio a gente só não ganha dinheiro segunda casa talvez como sempre olha estamos aqui fazendo por um dado maravilhoso andré paris porra paris não mora é nós caralho segue o instagram do paris se você quer fazer um crossfit é próximo que o basquete não tem mais um beijo em si no final de semana tem masquete agora você general manager ninguém quer cuidar de hora é horrível que agora a gente foi campeão da temporada 23 e assim já tô calejado todo mundo quer participar agora é até a primeira semana de treino aí depois é que vai ficar difícil pois o cara não consegue acordar só não chega no jogo magicamente não consegue ir no jogo não vai nenhum lugar ele só quer tá participando sem participar entendi mas todo mundo quer participar tem participar spurs em houston só pra falar que nem você já tinha falado não pode cutucar a onça né não pode não pode se tem uma coisa você general manager não pode se tem uma coisa dm se você chega e fala um cara joga pra caralho aí um jogador seu vai lá e começa a fazer a gracinha dele qual a primeira coisa que você tem que fazer obrigado não pode não pode se o cara tá na preguiça você tirou ele da preguiça tá ligado eu acho que é uma boa tendência na preguiça 25 pontos 25 pontos entendeu e é isso aí você vai lá eu só vai lá o acho do putasso o rádio em putasso detalhe o rio estou nunca tinha virado uma diferença dessa em 1900 ela veio com a história que eu sou histórico em 1977 aconteceu o rio não tinha feito uma virada assim só que era 23 pontos de diferença em cima do porto na saudades carmela história história não tinha a primeira vez que o rio só viram a 25 pontos para fazer a fechada no rádio fazer graça fez assim toda na cara e não aí o rádio falou tá bom espera aí um momentinho carney e westbrook o rádio fez 28 pontos e oestebrook fez 31 pontos e é isso parabéns parabéns spurs popovic está felizão em deve estar falando que legal obrigado valeu obrigado você obrigado obrigado quer lesionar de novo não ok roma e chicago bulls e também teve outra virada histórica 26 pontos do seu time que é o chicago bulls estava ganhando e tomou a virada do ok roma então eu não entendo os gols é que não tem time para chegar no playoff mas também não tanca do nada ganha jogo eu fico puto ou ganha ou perde ou o rússia de verdade ontem ganharam perder o ok roma de virada de 26 pontos não dá mas vai falar que estou armador o clima jogou muito ele fez 30 pontos e 8 assistências nesse jogo mas assim ok roma é o time que está lá embaixo ok roma não tem um time que vai brigar para os playoff mas o bulls pode ir para os playoff não vai é só por duas vitórias né gente calma calma gente também dezembro tudo pode acontecer não mas assim ok roma pode virar um all-star pode ir para os landowners e falar meu todas as minhas jogadas eu vou dar uma dança acho que não é porque eu tô aqui eu tô me vendo tudo bem está tudo bem claro quer dizer que o bruno quer fazer o que câmera agora o bruno agora tá virando rockstar tá foda então eu não sei se vocês sabem não sei se vocês sabem é que agora o bruno deu um outro brincadeira brincadeira eu fui selecionado entre os melhores porque no basquete eu não sou selecionado eu fui selecionado no futebol entre os melhores para ir jogar uma partida na florida cup caralho velho muito obrigado dia 17 de janeiro estarei jogando honrando chua como sempre eu votar por livre e espontânea vontade dia 11 de janeiro estarei correndo a minha próxima meia maratona da disney o objetivo é ganhar do mickey o cara com a roupinha do mickey vai estar correndo com um monte de gente para tirar foto com as princesas da disney e eu não vou estar na florida vou estar em são paulo eu vou mostrar uma notícia eu fui selecionado por mim mesmo a estar em janeiro no parque vila louco sim caramba dallas e miwok outro invicto que caiu não só os invictos não caiu tudo caiu essa semana todo mundo caiu 18 vitórias consecutivas se ganhassem mais duas batia o recorde da franquia dallas sem o donjit sem ele sem o menino e ele é gigantesco é preguiça ele não tem físico agora ele tem mas eu acho que ele é mal posicionado às vezes agora ele tem e tem nojinho ele é igual que é bem logo tem nojinho do rebote bola vem ele faz ou não deu caramba mas ele está indo para trás tá ligado mas ele deu um arremesso do quase no meio da quadra ele meteu vários também tem vários bola e quem está jogando bem também há uns quatro joguinhos aí e é o setor é o irmão curry é o leal curry leal curry está honrando o sobrenome e ele tem o sobrenome curry não tá jogando bem gente ele tá jogando bem tá segurando ele joga muito segurando rojão 26 pontos nesse jogo ontem jogou bem pra caralho também detalhe que ante tocupe fez 48 pontos nessa partida e mesmo assim perdeu só que tava sem o bledson também né e o bledson faz uma falta hein ele marca bem né eriquinho né eriquinho eriquinho mini lebron é um mini lebronzinho a galera vai ficar muito puta porque a galera acha que a gente odeia o lakers mas a gente odeia o lakers não a gente não a galera tá achando que a gente faz hate do lakers a gente não faz quando o golden state warriors perdi a gente fazia meme zoando o golden state warriors e aí eu tô dando risada porque o jogo que eu vou falar agora eles a gente fala toda semana que eles ganham a gente fala toda semana que eles ganham e aí tá tudo ótimo e hoje eu vou falar que eles perderam e aí eu vou falar porque o indiano sabe eu vou virar hate mesmo eles não entendem quando a gente faz hate eles não entendem é um carinho é verdade lakers e indiana pacers o pior de los angeles perdeu pro pacers com sabones destruindo saboninho sem saboninho ta foda hein 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 saboninho deitou no garrafa mas é lógico velho o anthony davis ele é um cara extremamente bizarro nossa olha lá pronto ele é grande marca bem pega rebote pra caramba não tem como velho como é que você domina um cara desse no garrafão não domina só tem um soco só tem um jeito de separar ele no soco não tem como tira naquela monocelha será que ele tá o poder dele passando uma guilete no meio será que ele é tipo o sanção se você cortava o cabelo do sanção ele perdia a força se você descolar a sobrancelha dele ele começa a jogar mal tipo o space gen ele perde os poderes podia ser isso né no filme do space gen roteiro pro space gen 2 na hora que ele perdeu os poderes o anthony davis a sobrancelha dele vai dividir e ai vai uma águia sai assim sai o batman era um espirito que tava dentro dele essa águia e ele não tem sobrancelha por exemplo o carmelo ia ser o primeiro cara que quando ele perdesse os poderes os poderes dele ele ia começar a jogar bem tá jogando bem ele tá jogando super bem parem de falar mal do carmelo perdi meus poderes arremessa faz não sei mais jogar isso começa a ser fonte de todo jogo qual é a regra do batente? na hora que ele tentar fazer um fake ele não vai fazer mais ele vai direto ele não faz mais finta eu to sem meus poderes ah conta ai quantas vitórias eles estavam 14 vitórias seguidas e ai quem que a gente na invencibilidade nunca jamais quiser falar que era o indiana peter mas foram eles mas é sempre assim é sempre uns times improváveis que vão tirar a joão rondo nunca arremessou na vida quase que ele teve a bola a bola entrou e saiu a bola a ultima bola então não é sexta começou a gabriela começando o seu espetáculo e saiu e ai errou e o Lakers perdeu parabéns a John Rondo mas a gente ama o Lakers a gente ama o Lakers é só esse jogo que a gente tinha que falar vai Brooklyn Nets e Pelicans jogo que foi para o overtime do we did ta jogando pra caralho eu tenho uma polêmica aqui fala falei no começo da temporada Cardi Irving não já foi não ele vai entrar pra jogar mas assim os jogos que o Cardi Irving estava eles ficaram com saldo negativo ele não passa vou ficar quieto porque não tem que falar nada mas Cardi Irving velho ele estraga estraga é o próximo Carmela aí ó vai acabar a carreira igual o Carmela mas tem que mas ele tem um anel né sabe que é pior ele sabe disso mas ele tem um anel agora você sente na cara dele que quando perde o jogo ele fala a culpa é minha né será? ele sabe mas ele não faz nada pra mudar não adianta também você sair então é pior ainda eu acho que ele percebeu pior ainda então eu acho que ele percebeu que ele fez uma grande cagada não tem que falar do mal do Lebron até hoje podia ser uma duplinha eterna podia ser uma dupla eterna o Lebron podia levar ele pra qualquer canto nossa o Lebron carrega ele no colo porque pro Lebron é importante é um caralho servia bem mas agora tá aí ó tentando ser alguém aí mete os crossover e a galera fala nossa melhor armador da liga beleza e aí? é de Windy? como é que se pronuncia? de Windy de Windy o armador do Nets que tá no lugar do Cardi Irving é mais eficiente e eu quero retirar 31 pontos nesse jogo eu quero retirar agora quero retirar agora o Pelicans está com a sua 13ª derrota seguida Zion Williamson é o cara que vai resolver e vai colocar eles nos playoffs dessa temporada? não nossa jamais por que? porque ele é gordo porque ele é gordo não porque ele está gordo é o momento dele ele tem que emagrecer Carol essa que é a grande verdade ó eu tenho uma teoria você jogar bem na universidade onde 15 jogos você é campeão 15, 20 jogos né? é não sei exatamente quantos jogos são detalhe na universidade muitos jogadores não viram profissionais não e o tempo é menor é tá ligado? costa de bola é muito maior do ataque e aí você chega na NBA você joga dia sim, dia não tem jogo que é dia sim, dia sim mano é o cara não é o mais alto da liga e é o segundo mais pesado velho joelhinho vai ficar como? joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça é isso e ele está agora que ele conseguiu pisar porque ele não estava conseguindo ainda sustentar o peso do corpo dele no joelho ontem acho que eles falaram que ele conseguiu estabilizou e agora vai começar as 8 semanas de fisioterapia agora que vai começar? agora só porque você tem que esperar ou seja ele tem muita explosão é se o G Rose que era o G Rose pequenininho com a explosão em 3 anos se fodeu inteiro imagina o Zion ou seja ele só volta lá pro final de fevereiro não, já foi você não vai colocar o cara no final de fevereiro pra jogar agora com o time perdendo o rookie acho que ele vai perder a temporada de rookie não não, ele já jogou né então já era não, ele não jogou essa temporada jogou jogando a pré-temporada ah, é verdade jogou foi só pra temporada? é melhor deixar guardado é, deixar pra próxima aproveita pra dar uma fechadinha na boca e dar uma emagrecidinha porque é muito pesado é muito pesado meu, vou falar o Zion você quer voar e meu na hora que dá um impacto no chão é joelhinho Miami Philadelphia o retorno de Butler a sua antiga casa Philadelphia não tinha perdido em casa ainda essa temporada perdeu ontem mais um invicto que cai com o Miami com o Miami fazendo uma zoninha safada safadinha e eficiente desestabilizou pela delta e que delícia que Crisnan que moleque o Zion, ó liga pro Crisnan liga pro Crisnan é outro tipo de jogador não tem pressão entendeu o Zion já chegou com a puta de uma pressão exato é uma merda isso com a sua cabeça detalhe que Butler não foi o cara que mandou foi o Crisnan e o Adebayo que mandou bem nesse jogo dois estão no meu panco ali nesse jogo quem mandou bem foram esses dois e eu concordo com a Gabi o Zion tem uma puta os Zion falam dele desde que ele tem 12 anos é é uma merda isso mas justamente pelo jogo que ele tem que cadenciar a explosão dele quando você ouviu falar do Crisnan só no Miami só agora só agora inclusive ele tem o Tyler Hero lá que foi draftado também com hype ali da hora e o moleque sumiu Tyler Hero tá na sombra do Crisnan que não era ninguém então você achava que Miami ia ser tão ia jogar tão bem essa temporada como eles estão jogando que eu não boto nem final Jimmy Butler eu não acho ali o franchise player que isso ai não não acho por causa do Chicago sou torcedor do Chicago ele não carregou nada mas tá bom mas não pode falar mas é pessoal mas franchise player agora nem tem é que a referência dele de franchise player no time dele é o Michael Jordan é foda He Rose He Rose He Rose He Rose Boston Boston vamos Kemba Tatum Kemba Walker jogou bem o primeiro quarto depois sumiu no último quarto falou da bola pra mim que eu resolvo Tayden jogando pra caralho cara eu gosto então chuta aqui Jaylen Brown é o Jason Otero e Kemba Walker bem treinado né bem treinado esse time vai dar um trabalhinho ai porque alguém saiu né como é que chama o técnico do Boston Brad Stevens é foda mas também saiu um jogador do Boston né quem? então mas o interesse ali do Boston é que ele é esse merda aí desse career crossover não ganha jogo irmão fica na moral aí Alan Iverson era o rei do crossover o crossover é o título que ele tem aí ó o Paris chegou aqui ó o Paris chegou e dá foda gostei das suas palavras é isso aí gente crossover não ganha nada é bonito meu mas aí a Andy One tá aí galera é o vídeo de vocês né é joga bomb e sai correndo o canal eu fico editando lá não mas é real Brad Stevens fez o a Zaya Thomas ser quase MVP ele conseguiu fazer o bosta no HB mesmo com o Kyrie Irving e agora tá voando e agora velho agora ele tem o time inteirinho na mão e o Kimball Walker é o Kyrie Irving sem sem orgulho sem espelhismo sem grife essa que é a verdade e o Dallas estava sem Dolce ainda tá bom não deu porque pegou um time extremamente difícil pela frente e eu acho que Boston todo mundo tá falando ah Philadelphia ah vai dar Milwaukee gente o Boston deixa chegar nos playoffs é isso é isso segura segura Abril segura Maio Curry News o que que a gente descobriu de Stephen Curry que ele não é mais jogador de basquete que ele é? influencer exato digital influencer ele é que nem a gente sigam ele no Instagram a gente se equiparou a Curry gente eu vou usar aqui todos os nossos seguidores pra dar um pouco de seguidores pro Stephen Curry que é o que ele tá precisando segue ele lá Stephen Curry deixa aqui em Carol dá uma força dá uma força dá uma força não é 30 números tá 3-0 e o que que ele vai fazer? ele vai pra onde neste verão? pra onde? onde vai todo mundo para este verão? glória da câmera? eu não vou falar que isso que isso é bom nunca assistiu Velozes e Curiosos do Tóquio? Tóquio Drift? Tóquio Drift O cara subindo com o carro na garagem do shopping dele. Na garagem do shopping dele. É isso mesmo, pior que é. Subindo na garagem do shopping dele, mas no drift. Andando no drift ali, ó. Eu não subo nem normal, me dá tontura. Quero me jogar lá em cima. O maluco sobe no drift. É isso, o cara vai pra quê? Ele vai pra Tóquio porque é digital influencer, é isso. Se eu pudesse ir pra Tóquio como digital influencer, a gente iria... Queremos, ó, se tiver alguma marca aí interessada na gente assistindo, Queremos Olimpíadas, Olimpíadas, por favor. Mas a gente iria em Tóquio? Fala basquete em japonês. Chocobo. Nossa. Se você não tivesse falado nada e você não tivesse dado risada, todo mundo ia acreditar. Todo mundo ia te gritar. É verdade. Fala de novo agora. Vamos lá de novo. Chocobo. Puta, não tá igual. Agora ficou uma merda. No primeiro ficou muito bom. Vocês viram? A improvisação é boa no começo. Depois você tem que gritar. Vocês viram pra você que riu. Eu, vocês viram e vocês viram depois. Como é que fala basquete em japonês, Gabriel? Chocobo. Você falou chocochobo. Ah, eu falei? Chocochobo. Isso. A Gabriela é fluente em japonês. Em japonês. Fala Stephen Curry em japonês. Ah, Bruno. Stephen Curry. Estou me abrindo. Stephen Curry. Fala arremesso em japonês. Chacabá. Fala. Tudo é chaca? Tudo vem no derivado do chaca, não sei o que. Porque é bola, é basquete. Ah, chaca é bola em japonês. Caralho, eu já fiz uma gramática na minha cabeça. Este foi o rodado da NBA. Parabéns a todos vocês que ficaram até o fim. Muito obrigado. Exato. Pedimos perdão pelos barulhos, mas nós estamos no habitat basqueteiro. E pelo Parize. E pelo Parize. Eu não peço desculpas porque você que é fã do Carrier, eu só falo verdades, velho. Mas não é por mal, não. Eu gosto do jogo dele, mas ele não vai ganhar título sozinho. Onde vai ganhar título, eu ia falar caralho. Deixa o seu like, se inscreva, segue as nossas redes sociais, segue as redes sociais do Parize. Asna, fala, não é no plural. Só tem Instagram, velho. Não tem Twitter? Segue a rede social do Parize. Eu não tenho nem aplicativo do Twitter, mano. Nossa. Chegue, chegue. Peraí. Basqueteu bole. Basqueteu bole. Ui, caramba. Basqueteu bole. Basqueteu bole. Caramba. Se alguém chegar assim pra mim, eu falo, meu, você veio da Espanha. Basqueteu bole. Basqueteu bole. Basqueteu bole. Italiane. O maluco com a... Olho puxado. Fala, meu, e aí, italianão? Acho que é melhor do jeito que eu falei. É. Eu gostei mais do seu. Explosão, te acabou, te acabou, te acabou. Explosão, te acabou, toma conta do ver. Espanhol é baloncesto. 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 Italiano. Baloncesto. Baloncesto. No mínimo dez línguas agora. Pala canestro. Basqueteu. Pala canestrou. Pala canestrou. Italiano. Basqueteu. Basqueteu. Em chinês, é... Eu não ia antes, meu. Tem que ser um... Samurai é japonês. Olha a pessoa. Sabe uma coisa que é engraçada? Agora isso aqui, a gente já... A gente já acabou a rodada. Como? Como? Em chinês? Em chinês? Nanchou. Nanchou. Que? Em alemão. Nanchou. Hum. Em alemão é agressivo. Alemão, alemão. Alemão, alemão. Básqueteu. É, vai ser tipo... Esquim, cariola. Básqueteu. Ah, básqueteu. Básqueteu. É, eles têm a mesma raiz. Francês. Sabe o que é mais legal? Agora já acabou... Sabe o que é legal? Já acabou a rodada. Desculpa. Mas é... Você já viu que em japonês ele não tem dúvida? É sempre sim ou não? Se ele for perguntar alguma coisa, é... Você tá bem? Ele vai falar... Sim. Você tá bem? Ele não. Ele nunca fala... Talvez. É sempre sim e não. Sim. Marabéns, Bruno. Já viu ele com dúvidas? Já viu ele? Fala assim, é... Quase 15. Você nunca vai lá na Sertifigenia e fala... Dá um desconto aí. Não. Não. Quanto custa? 5x5. Tá perdendo o timing maravilhoso. Joga a bola. Joga a bola. E... 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 E...